E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Forza Horizon 4. E hoje o carro que a gente vai levar pra oficina é um Paganizonda R edição Forza. Lembrando que todos os setups que eu trago aqui pra você são testados em lives que eu faço durante a semana. Se você é novo no canal, dá uma olhada nos outros vídeos de dicas de tonagem e veja o feedback do pessoal nos comentários. Primeiro eu vou te mostrar os aprimoramentos que eu coloquei no carro. Depois eu vou te passar as configurações de tonagem que eu fiz no carro também. E na sequência eu vou te mostrar um trecho de uma live que eu fiz com esse carro. Certo? Eu já vou entrando aqui nos aprimoramentos pra gente ver as peças que eu coloquei no carro. Entrando aqui em conversão, aqui em conjunto de transmissão, eu coloquei a transmissão 4x4 porque assim ele ganha mais arrancado e ele tem mais estabilidade. E como a gente sabe a condição de pista aqui no Forza Horizon é bastante regular. Então a configuração de 4x4 é a melhor pra esse tipo de jogo. Aqui em pneus e aros, composto de pneus, composto de pneu eu deixei original. Aqui na largura de pneu dianteiro, eu deixei aqui na segunda opção. Aqui na largura de pneu traseiro, eu deixei aqui na terceira opção. Aqui no estilo de aro, eu deixei aqui nesse modelo da BBS bem diferente. Aqui no tamanho do aro dianteiro, eu não fiz nenhuma alteração. Aqui no tamanho de aro traseiro, eu não fiz nenhuma alteração. Aqui no conjunto de transmissão, embreagem, eu coloquei a embreagem de corrida. Aqui na transmissão, eu coloquei a transmissão de corrida. Aqui na linha de transmissão, eu coloquei a linha de transmissão de corrida. Aqui no diferencial, eu coloquei o diferencial de corrida. Aqui na plataforma e controle, o carro é tão completo que a única opção que a gente tem aqui é mexer nas mãos. Só que eu não vou colocar as molas de rali. Se você quiser, a gente faz um carro de rali da S2. Só deixa aí nos comentários. Aqui no motor, só dá pra gente mexer na cilindrada. Eu coloquei o bloco de motor de corrida. Certo, a gente fez os aprimoramentos no carro, que nesse caso aqui é bem simples. Mas a complexidade tá na configuração de tonagem e eu vou mostrar pra você. Não se esqueça, se você chegou até aqui, deixa um like como feedback pra me trazer mais conteúdos como esse pra você. Quem é mais antigo do canal sabe muito bem, quando eu abro uma live do Forza Horizon 4, eu chamo quem quiser entrar, principalmente os melhores pilotos do Forza Horizon do Brasil. Porque só assim você vai saber se realmente o setup do seu carro está funcionando. Se você for pegar dicas de alguém, verifique se essa pessoa vai testar o carro ou no multijogador ou no modo rivais. E agora a gente vai entrar aqui nas configurações de tonagem. Lembrando que antes de mostrar pra você essa configuração de tonagem, eu fiz todo aquele teste de temperatura de pneu, equilíbrio e cálculos pra gente achar o pré-setup do carro. Pra depois a gente testar ele no circuito e fazer essa configuração aqui. Se você não conhece esse tipo de processo, é só acessar as dicas de setup que tem aí no canal. Ou então você me pede aí nos comentários que eu mando o link para você. Observando aqui nos pneus, já dá pra você perceber que a parte traseira do carro é mais pesada do que a dianteira. Porque a pressão de pneu da dianteira está mais baixa do que a traseira. Aqui nas marchas, como você está vendo, deu pra mexer em cada uma das escalas. Porque eu coloquei uma transmissão de corrida. Se você quiser, é só copiar essas numerações que eu deixei aqui. Aqui no alinhamento, toda essa configuração que eu fiz aqui foi observando a temperatura dos pneus e a reação do carro nas curvas também. Como esse carro tem bastante reta, eu coloquei o ângulo do caster aqui em 2.0. Aqui nas barras estabilizadoras, eu deixei a dianteira um pouco mais flexível do que a traseira. Porque a dianteira está mais leve do que a traseira. Aqui nas molas, eu fiz aquele nosso cálculo e eu deixei elas desse tamanho aqui. Como você está observando aqui, a diferença de peso desse carro não é muito grande. Só que a dianteira é mais leve, então ela vai ter uma rigidez menor do que a traseira. Essa configuração de amortecimento eu fiz fazendo alguns testes e levando em consideração alguns artigos e as observações que estão na descrição da tonagem. Aqui na aerodinâmica, eu deixei ele bem travado pra ele ficar bem grudado no chão. Aqui no freio, essa configuração aqui, ele me deu uma resposta muito boa na frenagem. O diferencial, eu gostei dessa configuração aqui, pro carro não ficar muito travado, deixei ele mais pra curva de alta. Como esse carro aqui, ele faz muita curva por causa do nível dele, eu puxei um pouquinho pra baixo aqui a aceleração e desaceleração, pra ele ter uma resposta boa em curva de alta também. Aqui no equilíbrio, eu deixei esse padrão aqui de 69%, ou seja, a força do motor do carro vai mais pra roda traseira do que a dianteira. Agora eu vou deixar pra você um trecho da live que eu fiz com esse carro, aí você observa o desempenho dele na corrida. Vamos lá. Mano, sabe qual que eu preferia? Teve um design lá do original, desde o soldado, o soldado R, do novo, que é mais bonito. Eu vou, pode mais naquilo lá, pode mais naquilo lá. Eu vou, pode mais naquilo lá. Opa. Pode mais naquilo aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Rapaz, o carro ficou monstro. Ficou monstro. Ficou monstro. Tchau, tchau.